Essas mina veio tudo loucona Beijando na boca da sapatona Trouxeram pade, cachaça Pade e cachaça As travas chegaram bem empolgadas Juntaram com as gays, tudo jogado Trouxeram pade, cachaça Pade e cachaça O povo todo ficou doidão Encheu a cara, caiu no chão Trouxe pade, cachaça Pade e cachaça Eu tava afim de fazer uma festa 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 Trouxe pade, cachaça Pade e cachaça